Eu sou a Mia Incrível demais Será sorte, sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo Volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yee, 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 yee Com Iucuimo eu vou também Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu Falando com Pedras Versão Brasileira Back Studios Oi, seu ronco não está deixando os porcos dormirem Ficou aqui a noite toda? Eu queria que o Safir se sentisse seguro na primeira noite Ele está calmo agora Ele só tem que ser tratado direito E é por isso que eu estava pensando Que tal usar isso? O Safir precisa se mexer mesmo Não, 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 claro que não Ele é o cavalo selvagem Talvez nem tanto, mas ainda é perigoso Vamos lá, você falou que ficou impressionado com a minha habilidade Eu falei que cavalga como alguém que já fez isso O que só é incrível se nunca cavalgou Se alguém vai montar nesse cavalo primeiro, sou eu Então tá Quanto mais cedo você montar, mais cedo eu vou montar Que tal agora? Agora? É, eu tenho tempo Mas eu não Eu preciso trabalhar na mansão em meia hora Então agora tá bom, né? Não sei como eu deixei você me convencer Foi muito fácil, na verdade Eu não gosto disso tanto quanto você, Safir Ei, vai ficar tudo bem Tá tudo bem, eu prometo, Safir Ai, tá legal, vamos tentar isso aqui A gente vai ser legal um com o outro, tá? Ele não vai deixar eu fazer Então por que você não desiste e me deixa tentar? Fora de cogitação Ele não está pronto e você vai se machucar Não, eu não vou Pode esquecer Esse cavalo é perigoso Você não vai cavalgar nele enquanto o Mário não tiver controle total Por que não tá preocupado se eu vou me machucar? Porque você tem mais experiência em cair Mas isso pode levar semanas E aí o verão vai ter acabado Então você monta nele no próximo verão Isso é minha palavra final Prometa pra mim Mia, prometa pra mim Eu prometo Tô atrasado pro trabalho na mansão mesmo Tô muito atrasado Te vejo mais tarde Tá Só uma coisa Você não tá planejando montar no Safir Enquanto eu estiver fora, né? Só confirmando Você não disse ainda Vai logo Está tudo bem Se não quer que o Mário monte em você A escolha é sua Jura? Bom, eu... Eu adoraria, mas... Eu não conto se você não contar Ah, bom garoto É assim que se faz Mia! Ele não tá me machucando, olha Desça daí Eu estou surpreso com você, Mia Você me prometeu Desculpe Você ainda não tem experiência Você precisa praticar muito mais Ele pode derrubar você Pode te atropelar E eu nunca me perdoaria Você precisa... Ela vai superar Ai, deixa eu ver Olá, Mia Diga a sua senha Vá com o vento Fale com a pedra E um grande tesouro Ganhará de quebra Fica calmo, Tchau Temos que esperar Oi, Mia Nossa Que bom que você chegou O On Tchau Mal pode esperar Para começar a procura Oi, Mia Mais cinco minutos E teríamos que amarrá-lo É, On Tchau A gente vai achar Os anéis da coroa Do seu pai Eu prometo Sim, tem um oráculo Você pode ouvir Por um segundo Vá com o vento Fale com a pedra E um grande tesouro Ganhará de quebra Eu não sei o que significa Eu posso pelo menos Pensar de pé Fale com a pedra Oba Olá Você sabe onde estão Os anéis da coroa Do ano Ei O que foi? Se ele sabe Não está querendo falar Nossa, parece uma pedra Oh, Yuko Voltou para a antiga cor Da sua estrela? Você é um caçador famoso Não é? Então como é que não sabe Que andar em um dragão gigante É uma péssima forma de caçar Nós não estamos caçando Estamos espionando Os elfos protegem o unicórnio Muito de perto Para capturá-lo Precisamos que ele venha até nós Ai, cuidado, Gargá Bom, essa também é uma péssima forma de se espiar Eles vão ouvir do outro lado do mundo O Garg é grande demais Olha, talvez você tenha razão Como se apreve? Presta atenção, você não perde por esperar Ah, para de reclamar Agora, chega ali E veja o que consegue descobrir Que troque sujo Vê se tenta me jogar em um lugar mais feio dessa vez Macaco chato Maravilha Então, essas são as pistas A coroa do ano é a chave para a ilha do arco-íris Onde a gente vai achar o antídoto para o óleo nojento do Rixel O que eles estão falando? Mas a coroa foi dividida em quatro anéis E três desses anéis estão protegidos por unicórnios especiais E falar com a pedra Pode significar um unicórnio de pedra É tão fofo que vocês terminem a frase um do outro A gente fez isso? Então, a gente só precisa achar o unicórnio Que é famoso por ser o mais difícil de achar do mundo A resposta deve estar na outra parte Vá com o vento Já sei E esse vento aqui? Ah! Que tortura! Não para com isso! Ou, qual é o lugar com mais vento que você consegue lembrar? Os penhascos ventosos! Ah, não! Você fez de novo! Não! Você fez de novo! Os penhascos ventosos! Pegamos vocês! Agora não! O que foi isso? Ué, nada! Vamos! Vamos andando! A gente vai cuidar bem dele, Líria Eu prometo Eles estão lá Os penhascos ventosos Eu não estou ansiosa pra isso Eu só acho Que eles estão mais ventosos Que da última vez que viemos Eu não achei que isso fosse possível Mas é! Tá difícil aqui! É como o oráculo falou Vá com o vento, não contra ele Tomara que funcione Oh! 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 Está funcionando! Olha! Não dá nem pra acreditar A gente tá flutuando Oh, meu Deus! É incrível! A gente vai conseguir, um tchau! Nesses ventos Esse é o único lugar dessa ilha maldita inteira Onde as asas irritantes dos elfos São a pior maneira de viajar A gente pega a coroa primeiro E o chatinho do chifre dourado Vem com a gente Gargai escalar! Ali embaixo Não é o Garga? É o Garga E o Rixel também Eles estão indo mais rápido Vamos lá, pessoal Deem o máximo que puderem Não! Parem com isso! Não lutem contra o vento Eles estão na nossa frente Brilhos de pimenta Atrasem eles Eles são inúteis nesse vento Garga! Bichos de fogo Não! Mia! Cuidado com a corrente de ar Não me sigam! Vão em frente! Vão! Vão! Ah! 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 Um tchau! Por que você me seguiu? E se eles chegarem no anel primeiro? Obrigada, um tchau Eu falei pra vocês não me seguirem É, olha, de um jeito ou de outro O Rixel ainda vai chegar no topo primeiro Os ventos não estão levando a gente rápido o bastante Não para, estamos quase lá Ah, tá bom, Garga Se você vai ficar de preguiça, por que não tirar logo uma soneca? Você não sabe reconhecer uma pergunta sarcástica, não? Você não consegue reconhecer exaustão? Preguiça, é isso que é Deixa ela descansar Os elfos estão lá embaixo Eles não vão nos alcançar tão cedo Eles pararam Ainda dá pra gente ir Beleza, aí vamos nós outra vez Eu acho, né? Não, espera aí A gente precisa pensar nisso Você pensa, eu vou voar O que o oráculo disse? Vá com o vento O que isso significa? A gente está tentando deixar o vento fazer todo o trabalho Mas e se a gente trabalhar junto com ele? Vejam só isso Viu como os ventos estão dobrando? É, eu nunca tinha notado isso E se a gente... Fizesse isso Estão vendo isso? Yuko, isso é incrível Você tem que experimentar Que legal! Eu estou adorando esses oráculos Agora vamos lá Ficamos juntos, tá bom? Fazemos isso juntos Ou não fazemos nada Eu fiz de novo, não é? A gente passa muito tempo juntos Vocês são tão perfeitos um pro outro Vamos! O que foi agora, ô macaquinho maluco? Aqui! Acorda, sua coisa gorda! A gente precisa ir! Acorda, acorda agora! Vamos lá, gargas! Cala agora! Eles vão chegar lá primeiro Esse parece ser o lugar Como você sabe? Você viu algum outro lugar por aqui? Vamos, a gente tem que ir logo Se eu fosse um anel Onde eu estaria? Rixel, ali! Extraordinário! Por quê? Saudações, unicórnio de pedra Eu sou a guardiã do filho de Ono Obrigada por manter o anel em segurança Mas o Ono me pediu Para conectá-lo Então, por favor Me entregue Esse é um unicórnio bonzinho Opa, opa A gente não poderia discutir isso De uma forma civilizada Acorda, garga! Tá bom Vamos tentar isso do meu jeito Toma isso Sua abominação de pedra Quase lá Nós temos que ficar juntos Onchal Independente do que acontecer Vai ficar atrás de mim Vai, Tuquito, vai! Ele se mexe como uma montanha Você é muito mais rápido pra ele Pega o anel Para, Tuquito! Não! Vocês sempre estragam tudo Não deveria estar capturando ele? Ah, é É verdade Acorda! Garga! Bichos! Vamos dar a eles agora Uma carga De água de pimenta De água de pimenta Cuidado! Cuidado! Me espera, seu covarde! Até a próxima, Elfos! Na próxima Eu pego vocês! Está indo embora O Rixel assustou ele O anel Ainda está com ele O oráculo! Fale com a pedra Onchal Fale com ele Ele falou com o Onchal Parece familiar Como um amigo que ele conheceu Ono Ele disse que é o filho do Ono E que ele está aqui Para juntar a coroa do pai dele Mas ele não vai pegar o anel Ele só quer Se o unicórnio de pedra Confiar o anel a ele Uau! Nossa! Que legal! Então, vocês foram com o vento Vocês falaram com a pedra E acabaram ganhando um tesouro de quebra E que tesouro O primeiro anel da coroa do Ono Com licença Eu tenho só mais uma perguntinha Vocês falaram que os três anéis Estão com os unicórnios especiais Mas tem quatro anéis Então, cadê o quarto anel? O Ono estava usando o quarto anel Quando ele desapareceu O que aconteceu depois é um mistério Outro mistério Né? Mas é um mistério que vamos resolver Juntos Ah, eu tenho que ir Mas eu vou voltar logo Eu prometo isso também Está legal Tchau, Mia A gente se vê A Mia vai voltar logo, Ono Tchau Ela sempre cumpre as promessas Vovô Renzo Me desculpe Não devia ter quebrado a minha promessa Nunca se deve Mas é que Ele é tão lindo E parece Confiar em mim Eu não disse que você não pode andar com ele no pasto Só fica longe da cela Deixa isso com o Mário agora, tá bom? E coloca isto Dançando com as Estrelas Versão Brasileira Back Studios Mia Mia Mia, me ajuda Ela é mais rápida que eu E mais inteligente do que parece Ah, tá bom Vai pra esquerda Eu vou pra direita É bom ter você por perto Estou muito velho pra isso Ah, como diz o ditado Você nunca está velho pra seguir uma galinha Isso é um ditado? Agora é Oi, Safia Desculpe ter demorado tanto É uma longa história com uma galinha dentro Acha mesmo que eu esqueci de você, Johnny? Cheio fofinho O Mário voltou Você sabe o que isso quer dizer? Tudo bem, Safira A gente pode ser amigo Tá tudo bem Não fica com medo Eu não sei quem tem mais medo de quem Não é a única que consegue fazer isso Eu tenho muito mais experiência que você Pronto Isso A sua experiência caiu, é? Você é tão ruim quanto o último cavalo Você tá tentando me machucar? Você fez sim com a cabeça Cavalos não fazem isso Não fala nada, hein? Eu tô rindo Rir não é falar O que você tá fazendo com o meu cavalo? Ele não é mais seu, Violeta É isso que acontece quando você manda um cavalo pra morrer Foi a minha mãe que mandou Ela não tem culpa Esse cavalo não tem salvação Ele treinou durante anos e ele ainda não obedece Se eu não consigo montar, você também não Vira Odeio dizer isso, mas ela pode estar certa O quê? Eu não tô querendo dizer que a culpa é do Safir Mas quantas vezes a gente já veio tentar fazer isso? Talvez ele não goste de pessoas Bom, não seria uma surpresa Olha a pessoa que ele conhece Mia Bom, garoto Você não quer me deixar sem jeito na frente do ajudante irritante Quer? Mia, não Você sabe que não devia fazer isso Viu? Está tudo bem Eu não sei como fez isso Na verdade, eu não sei como faz um monte de coisas Opa Desculpa Eu prometi que eu ia... Peraí, peraí O cavalo gosta dela? Só dela Se tem alguém que vai conseguir montá-lo, vai ser ela Só quando o Mário estiver guiando Entendeu? Eu prometo Eu prometo mesmo Se eu vou cavalgar, eu tenho que me trocar Eu volto logo Olá, Mia Diga sua senha Se está disposto a ir bem pra lá Ganhará um tesouro e com uma estrela dançará Olá, Centôpia E olá, um tchau Mia, você voltou Oi, Mia Que bom ver você Ai, não dá bolas Por que você não funciona? Coisa estúpida, o que eu estou dizendo? Eu sou um gênio Gênios não fazem coisas estúpidas Tendo alguns problemas aí, Paddle? Ah, a Mia É que a minha lupa de ver coisas bem pequenas não está funcionando Tudo continua muito pequeno Ah Funciona perfeitamente se olhar através do lado certo Aqui, dá uma olhadinha, você Pela barba do Rei Fauno, você está certa Ah, quer dizer É claro Eu só estava conferindo se você é notável Muito bom, Mia Ah, só negócios, né? Um tchau Sim, tem um oráculo E é claro que a gente pode voltar a procurar pela coroa do seu pai Aqui vai Se está disposto a ir bem pra lá Ganhará um tesouro e com uma estrela dançará Tem uma lenda centopiana sobre dançar com as estrelas Ah, que isso, Mo Isso é só uma história de criança Mas estrelas? Acha que devemos encontrar o unicórnio das estrelas? Guarda sua energia, On Chow O oráculo disse que a gente tem que ir bem pra lá Não lembra? Então, quem é o especialista em estrelas em Centôpia? Conheço alguém que sabe algumas coisas sobre as estrelas O Simo disse que adora dormir do lado de fora Embaixo de um cobertor de estrelas Talvez ele nunca tenha experimentado uma boa rede num palácio A gente nunca vai achá-lo andando ao acaso assim Para o Simo Que estranho Você não deveria ter achado o Simo antes de parar desse jeito? Olha, isso nunca aconteceu Olá! Príncipe Mo, seja bem-vindo E aí, Simo? Você quase me assustou Olha! On Chow Você achou pólen de flor da lua E tem bastante A minha mãe vai ficar muito feliz Simo Esperávamos que você pudesse ajudar O que você sabe sobre estrelas? Estrelas? O que eu não sei sobre estrelas? Venham Eu vou levá-los ao meu lugar favorito para ver estrelas Você disse que existe uma lenda sobre dançar com as estrelas? Ah, é só uma história boba Diz que se você dançar com uma estrela O seu desejo vai se tornar realidade Talvez seja isso que o oráculo queira dizer A gente tem que voar até lá em cima Para dançar com as estrelas Vamos até lá! Mas isso é impossível Todo mundo sabe que uma estrela é na verdade um sol Bilhões e bilhões de quilômetros distante Estrelas são fós Ai, Lia! Você é tão engraçada às vezes O que mais? Conta mais pra gente Bom, o sol é uma estrela também É só mais forte porque é a estrela mais próxima a nós Só pra constar Eu prefiro a história de dançar com as estrelas também É totalmente verdade É tão verdade que existe até uma música sobre isso Ele vai cantar uma música? Esqueça bolsos ou potes Um desejo não dá pra guardar Se os seus desejos quer realizar Com uma estrela vá dançar E qual é? Seu desejo! Se os seus desejos quer realizar Com uma estrela vá dançar Com uma estrela vá dançar E qual é seu desejo? Eu não canto Simô, o que está acontecendo aqui? Mãe! Oi! Olha! Os amigos da cratera dos elfos É ótimo ver vocês de novo Mas Simô, você deveria estar coletando pólen da flor de lua Você sabe que ele só aparece na lua crescente? É suficiente? Ah, bom, eu acho que sim Então, o que traz vocês elfos para a floresta negra essa hora da noite? A gente precisa ver bem as estrelas Mas tá com muita nuvem pra ver alguma coisa A melhor vista para as estrelas é no deserto do Cactus Torcido Mas é muito perigoso pra vocês irem sozinhos Especialmente à noite Eu levo vocês Obrigado, Tessandra Sua ajuda é muito apreciada De nada Eu levo vocês amanhã pra agradecer a coleta de saliva de sapo de hoje É... A gente vai de dia Quando é mais seguro E espero as estrelas saírem Agora, saliva de sapo seca rápido É melhor ir encoletando Saliva de sapo? O unicórnio alado entrou na floresta, é isso? Por que escutaria você? O unicórnio alado, eu sabia! Desculpa, senhora, mas... Saliva de sapo vai ter que esperar, viu? Mas eu não posso A minha mãe... Mas não dá pra esperar até amanhã Temos que ir ao deserto do Cactus Torcido agora! Vamos te ajudar assim que acabarmos Eu prometo Eu sabia que estavam na floresta Os meus instintos nunca falham Eu senti aqui nas minhas unhas Agora não, Tuquito O deserto do Cactus Torcido é... O que eles podem querer lá Eles não iriam a lugar algum A não ser que tenha alguma coisa a ver Com a outra peça daquela coroa A coroa do Ono Sai daqui, Tuquito Não temos tempo para suas baboseiras Iaha! Garga! Está na hora do show! Uau! É lindo! A Tessandra estava certa Olha só para o céu! Se você está disposto a ir para lá Ganhará um tesouro E com uma estrela dançará Será que já fomos longe o bastante? Vambora! A gente vai ver melhor dali Mô! Eu acho que não vai ser uma boa ideia Ah, eu não tenho medo De uns cactuzinhos torcidos, né? Hã? Ah! 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 Cactus estúpidos inúteis! Ah! Nada na natureza inútil Ah! Eu aposto que vamos ver melhor Dali de cima Vamos! Aqui está muito melhor Então, Simo Se você pudesse dançar com uma estrela E fazer um pedido O que seria? Fácil! Eu desejaria não ter que fazer mais tarefas Como coletar saliva de sapo E você? Eu desejaria que a gente pudesse derrotar Aquele Rixel nojento E expulsá-lo de centópia para sempre Hum Uou! Ali Extraordinário Eu estou vendo uma coisa Uma constelação Olha! É igualzinho a um unicórnio Poxa! Estão vendo o que eu estou vendo? Isso não é um cometa Nem um meteoro Aquilo está vivo É o unicórnio das estrelas Então, quem vai lá em cima? Nós vamos dançar com as estrelas Só espero que eu não tenha que cantar Paciência, Garga Eles vão voltar Esse é o mais alto que já voaram? É, bem mais alto Está frio, né? Eita! Gelo! Não deixem suas asas congelarem Eu nunca vi isso E se fosse verdade, Mo? Sobre dançar com as estrelas O que você pediria? Eu acho que desejaria ser um bom rei Que nem o meu pai Mas tendo muito mais aventuras E você? Eu não consigo pensar em algo mais legal Do que dançar com uma estrela Esse é o meu desejo em particular Um tchau Ah, um desejo secreto Tá bom Eu acho que não dá mais pra mim O pessoal Olhem Parem de voar Uau! Eu adoro Mas é um pouco difícil Vamos segurar as mãos Pra não nos perdermos uns dos outros As estrelas Olhem Simor Elas estão tocando a sua música Eles querem mesmo dançar com a gente A lenda é verdadeira Pro outro lado Qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo? Me divertir livre pela floresta Com minhas tarefas todas completas Ahá! Yuko Tem que cantar o seu pedido Mas tem que rimar, hein? Desejo que o Rixel seja expulso de Centopia Se acontecesse Eu adoraria Mas que tipo de baboseira é essa? Mia, sua vez E depois que tanto viajei Realizei meus desejos com a estrela Dancei Sua vez, mô Oi? Não, eu não canto Tenta pelo menos Ah Eu até danço bem Mas cantar eu não sei Meu desejo é viver Aventuras de um rei Foi muito difícil? Um tchau! Sua vez! Ela disse que ouviu todos os desejos Mas essa parte da lenda da estrela Não é verdade Os desejos não vão se realizar? Ela disse que as estrelas Não podem realizar desejos Mas nós podemos Ela tá certa Quando eu coletar toda a saliva de sapo Eu vou poder fazer o que eu quiser É E a gente vai mesmo derrotar o Rixels Se a gente trabalhar junto E eu posso ser o tipo de rei que eu escolher ser Eu tô exausta Mas não tá exausta pra coletar saliva de sapo, certo? Ai, eu acho que as minhas asas não batem mais hoje Isso é perfeito Vai! Ei! Congelado! Todo mundo! Para o campo dos cactos! Você ficou maluco? Não! Eu entendi O motocerto Vamos! Ah, não! Eu tô tão cansado pra voar Eu também Ainda bem que a gente tá rodeado de cactos Mas o Garga é muito durão Ele vai pisar direto nos cactos Estamos presos! Extraordinário! Unicórnio alado Finalmente você é meu! Está tudo bem, Onchal Olha! Ai! Ai! Oh! Ai! Oh! Ai! Não, não, não! Ai, não! Ai! Você tava certo! A natureza não é inútil! Tá bom Vamos coletar saliva de sapo É! Vamos fazer o desejo do Simor se realizar Não! Consigo achar a saída! Oi, Simor Espero que a aventura tenha sido um sucesso Oi, mãe Aventura? Não! Nada disso A gente só tava coletando saliva de sapo Olha! Hum, difícil não notar quando as estrelas estão dançando Muito bom Mas você me desobedeceu Então amanhã você vai coletar cogumelos fedidos Ah, mãe Ai, eu nunca tinha ficado acordada a noite toda E obrigada, Puddle É uma ótima invenção quando você aprende a usá-la Ah, fazer o quê? Gênios são sempre gênios Ô, Onchal Você nunca me contou o seu desejo Achar a coroa do seu pai? Bom, estamos no meio do caminho Não é, Yuko? Mo? Elfos não conseguem manter o ritmo Ah, Onchal Eu tenho que ir Tchau, Mia Uau! Isso foi uma aventura Então você foi trocar de roupa, mas não trocou, né? O quê? Ah, é... Eu acho que por hoje eu já me diverti muito, né? E além do mais, já não tá na hora da soneca? Quem dera Olha, você realmente me impressiona Eu nunca conheci uma garota que nem você Alguém com tanta empatia pelos animais Você é realmente muito especial, sabia disso? Eu... O quê? O que disse? Deixa pra lá Alguém? Ah... 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 Legenda Adriana Zanotto